Oração para ele me ligar apaixonado todo dia Senhor, quero que fulano nesse exato momento esteja pensando em mim, seu nome Querendo a todo custo estar ao meu lado, querendo me ver, me abraçar, me beijar, fazer amor somente comigo Que em seus pensamentos só exista eu Que fulano me procure ainda hoje, me chamando para ficar ao seu lado para sempre Que fulano sinta minha falta, sinta muita saudade de mim e não resista à vontade de falar comigo e me ligue Que fulano me ligue sempre, todos os dias, para me dizer sobre seu amor por mim Para me dar satisfação de sua vida e demonstrar todo o seu amor Que fulano não suporte a vontade de ser meu e de me amar e me mantenha sempre em seu coração e sua mente Que o amor de fulano por mim seja maior que o número de estrelas no céu São Cipriano, feiticeiro e cristão, justo e ímpio Conhecedor e dominante em suas artes religiosas Te invoco de todo o coração, corpo, alma e vida para a realização de meus objetivos Peço que São Cipriano me ajude Dominando a mente, dominando a mente, o coração, o corpo e a alma de fulano Para que o seu amor por mim seja pleno Peço que domines todos os seus sentidos E que tudo que fulano sentir ou fizer vai ser comigo em seus pensamentos Fulano não conseguirá fazer mais nada sem que esteja comigo em sua mente e em seu coração São Cipriano Não permita que fulano fuja de seu destino Que é permanecer ao meu lado Faça ele ficar atormentado sem a minha presença Sem ouvir minha voz e sem me ter por perto Desperte em fulano essa vontade incontrolável de me amar De estar comigo De falar comigo Que assim ele me ligue agora Hoje, amanhã e em todos os dias de sua vida Que ele me ligue sempre que não estiver comigo Para que eu tenha a sua atenção sempre Em todos os momentos Que fulano se submeta ao seu domínio São Cipriano E que faça tudo o que eu estou pedindo Submisso ao seu poder e à minha vontade Que fulano permaneça sempre dominado por mim Através de ti, santo feiticeiro Mago de todos nós Pois o teu poder é enorme E ninguém pode escapar de sua intervenção Assim, fulano está sendo dominado E subjulgado a partir de agora Para que faça tudo o que eu desejar E seja meu homem Que fulano me ligue desesperado Cheio de saudade Cheio de amor Louco para me dizer que me ama E que está sentindo a minha falta Peço, São Cipriano Que não deixe o pensamento de fulano Se dispersar E que esteja sempre focado em mim E no nosso amor Que ele não consiga pensar em outra coisa Em outras pessoas Em outras mulheres E que seu pensamento esteja sempre em mim Peço a todas as forças superiores A Santíssima Trindade Forças do mar Do ar Do fogo Da natureza E do universo Para que faças cair em meus braços fulano E que fique preso a mim E que fique preso a mim E na minha mão Amoroso, carinhoso, fiel, sincero, leal, trabalhador, cuidadoso e honesto Que da minha mão Que da minha mão você jamais escape, fulano Que debaixo deste santo poder Tu, fulano, não possas comer Nem beber, nem dormir, nem descansar Nem trabalhar Nem estar em parte alguma do mundo Sem que esteja em minha companhia De fome Nem tu, nem eu, nem nossos parentes Haveremos de morrer Com sede Nem tu, nem eu, nem nossos parentes Haveremos de ficar Dinheiro na tua mão E na minha mão Não há de faltar Inimigos Nem tu, nem eu, nem nossos parentes Haveremos de ter Pois eles não poderão nos enxergar Enquanto você, fulano Não voltar para junto de mim O seu descanso será como vivem as almas do purgatório Queimando e vagando constantemente pelo mundo Como o vento no ar Traga até a mim, fulano Que dentro de seu coração Seu pensamento, sua mente Não possas aguentar de solidão E se volte para mim como um cordeiro Manso e dócil Onde será carregado Debaixo de meu pé esquerdo Com todo o amor Que fulano se volte a mim De todo o coração Corpo, alma e vida Fique comigo Seja fiel Amoroso Sincero Leal Honesto Trabalhador Saudável E cuidadoso Comigo Me faça feliz E sinta-se feliz Comigo Para sempre E que nosso amor Seja fortalecido E intensificado Espiritual E sexualmente Cada dia a mais Para sempre Pelos poderes De São Cipriano E das três malhas pretas Que o vigiam Tu, fulano Será subjugado A minha vontade E vais me ligar E vais me ligar agora Hoje Amanhã E em todos os dias De sua vida Sem defesa E sem resistência Completamente Manso E apaixonado Sempre me dizendo Que me ama E que sente A minha falta Agradeço Agradeço A esse poder Misterioso Que sempre Atende As minhas Súplicas E necessidades Serei Serei Sempre grata A ti São Cipriano E a todas As forças Superiores Por me ajudarem A trazer Fulano Para mim Me ligando Todos os dias De sua vida Que assim Seja Assim se realize Assim está Feito Amém Você pode fazer Com que essa oração Chegue a mais pessoas Curta o vídeo Se inscreva no canal Ative o sininho E compartilhe Com seus amigos E familiares Você também pode Nos ajudar A manter o canal Ativo Fazendo uma doação Por Pix Ou depósito bancário De qualquer valor As informações Estão na descrição Do vídeo Agradecemos o apoio Fique com Deus E até mais Agradecimentos 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 Agradecimentos